Onde ele tá? Onde ele tá? Olha lá, ele tá ali, galera. Olha lá, olha lá. Opa. Eu não tô te vendo. Vem, Jabu, vem. Aonde? Ah, tô te vendo agora. Meu querido amigo, Xabu, ti. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo. Uuuuh! Eu, 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 tô aqui, ó, com os olhos do papai Herobrine e junto com o filho do, do, da esponja. Do Bob Esponja, lá, amarelo, toda, toda aberta. E Jabutinho, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos jogar aquele Sky Wars. Aquele Sky Wars, galera. E, mano, e, galera, eu, eu não sei se eu vou conseguir ganhar, porque eu tô aprendendo, tá ligado? Então, é, olha só, eu vou subir agora três dicas da galera que colocou no último vídeo, tá certo? Então, as três dicas estão aparecendo pra você. E, galera, se você quer deixar alguma dica pro Mano Popó aqui de Sky Wars, deixa essa dica aqui, porque eu tô aprendendo. E se você quiser que essa série continue, o que que eles têm que fazer, Jabuti? Tem que deixar aquele like favorito. Deixa aquele like aqui no vídeo e também poste aqui nos comentários a sua dica e também compartilhe nas suas redes sociais. E eu já vou dar um cortezinho aqui, porque eu e o meu querido amigo Jabuti, o Superman aqui, nós vamos para o lobby, né, Jabuti? E vamos agora. Uou! O Jabuti parece que eles estão tendentes de telemarketing. Já volto. Galera, vai começar mais um Sky Wars pra você. Eu já tô do lado do Jabuti? Não tô do lado do Jabuti, mano. Caraca. Eu tô do lado do Superman. Eu também. Então você tá do outro lado. Ele tá no nosso meinho, Jabuti. Ele tá no nosso meinho. Então deixa eu me arrumar aqui. Coloca aqui, isso aqui, o ovo aqui, a água. Tá? Tô preparadinho. Qual que vai ser a nossa estratégia? Pegar madeira? Madeira e vamos matar o Superman. Vamos matar o Superman, velho. Superman ficou fraco. E o pinguim virou as Kriptonitas. Tex, Luthor e Coringa. Deixa eu pegar aqui. Aê. Não tem nenhum baú escondido por aqui, não? Não manjo, mano. Eu sei de uma coisa que eu tô matando o Superman já. Já? A Kriptonita. A Kriptonita. Olha lá, olha lá. Tô sombendo. Ai, ai, ai. Caraca, quase morri. Quase morri, popó. Jabuti vai morrer, mano. Jabuti. Não vou não. Vou não. Matei, 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 matei. Matei. Boa, Jabu. Então, agora que a gente... Você vai vir pra cá? Eu vou, eu vou. Tô chegando, tô chegando. A gente tem que ir pra outra ilha. Verdade. Ou você quer ruxar o meio? Não sei, mano. Ai, meu Deus do céu. Agora é boa pergunta, popó. Vamos ruxar o meio, vai. Vamos ruxar o meio, então. Eu tô pegando terra aqui pra gente dar aquela ruxada sagaz indo pro Rize, mano. Ó, vai indo pro Superman que eu vou indo... Já vou ruxando aqui, beleza? Tá, você vai ruxar pro meio? Aham. Então tá. Então você quer que eu vou pra mesma ilha que você tá aí? Isso, aqui na do Superman que eu já matei ele, tadinho. Ok, então tô indo, tô indo. Tô indo com terra. Espero que não buga. Vai, tô indo, ó. Beleza bacana, legal aqui. Olha lá, me chamaram de delícia no chat, mano. Me chamaram de bolo puma. Oi? Opa! Opa! Opa, oi. Toma cuidado. Toma cuidado com os brocos, mano. Tô tomando cuidado. Aí, foi? Eu acho que não sei. Eu não gosto muito desse bagulho de água, velho. Também não, mano. Cadê o Craft Tabs? Ah, tá na outra ilha. Na minha ilha. Caraca, Jabuti. Mas eu tô indo, tô indo, tô indo. Vai vindo pra cá, porque eu já tô fazendo as paradinhas de esqueminha. Tô aqui, tô aqui. Ó, louco. Tem, 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 cara. Dá broco. Give me. Bloco? Broco. Tô. Vai, vai, vai. Ai, ai. Vai, vai que eu tô com ovo pra derrubar os caras. Opa, vai tacar o ovo. Tô com a galinha na mão. Tô com a galinha. Olha lá, tem um cara lá, ó. Tem um cara lá. Lá onde? Uh, tô indo, tô indo. Vai, Jabuti. Olha lá, olha lá. Vai, se joga. Chegamos. Chegamos aqui no meinho. Chegamos no meinho. Tô freneticão já. Já peguei. Diamante, diamante. Pega bastante. Espada de ferro, espada de ferro. Batata, 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 batata. Aqui, aqui. Jabuti, eu tenho um diamante. Vou fazer os cacetão. Tem? Ó, tem um cacetão, não. Tem um diamante aí no meio, velho. Você tem picareta? Não. Que merda. E agora? Não, por que não, mano? Eu não tenho picareta, mano. Agora tem que fazer uma picareta. Você tem ferro aí? Tem madeira? Não, eu não tenho. Madeira eu tenho. Tem, beleza. Então dá as madeirinhas. Vamos fazer essa picareta. Então vai, tô. Tô madeirinha, tô madeirinha, vai. Eu vou ver onde os caras tá. Beleza. Aqui. Pô, o que é comida? Não, eu tenho batata, eu tenho batata. Ah, então tá bom. Eu vou ficar com os cacetinho aqui. Aqui, as paradas. Bubuti. O Bubuti, um dois três. Capacete, pega o capacete, ó. Pegar os capacetinho, mano. Olha lá, agora eu tô com a armadura de... Com o capacete de manteiga. Cadê os caras, Jabuti? Você vai fazer a picareta aí? Eu tô fazendo já, mas eu não sei onde tá os caras, não. Tem cinco pessoas. Não, pera. Seis jogadores. E agora? Vou roubar aí, ó. Tem um ali, ó. Tá caindo. Cadê? Fez a picareta? Mas agora precisa do ferro. Ai, meu Deus. Cava aí. Você quer que eu cavo? Ah. Não, vai, vai. Eu vou cavar aqui. Vai, Popó. Fica de olho aí em cima. Cava aí que eu tô de olho. E toma cuidado, mano. Toma cuidado. Tô de olho, tô de olho. Eu vou tentar subir ali. Caraca, mano. É muito broco aqui, velho. Tá louco. Mas certeza que tem ferro aqui? Não sei, mano. Eu vou procurar aqui. Espero que tenha. Achei! Pega, pega. Pega o ferro. Eu tô... Eu não tenho arco. Eu não tenho flecha. Péssima notícia, Jabuti. Não tenho arco. Não tenho flecha. Se ficar comigo é porque acerta. Eu tenho batata. Eu tenho dois diamantes também. Opa, mano. Guarda pra mim, mano. Mas precisa da picarreta. Ó, eu preciso agora de um forninho. Tem um forninho aí, Giovanna? Não. Você tem que pegar com o bagulho. Tá. Deixa eu pegar o forninho aqui e fazer um forninho. Vai. Faz o forno aí. Forninho. Aí, pronto. Agora temos o forninho. Vamos fazer aqui o ferro. E aí já vamos pegar o Dina. O Dina. Tem coisa? Mano, protege isso daqui, filho. Mano, não pode deixar os caras chegarem aqui não, mano. Tem que tacar ali pau nesse carrinho, Marcos. Caralho, mano. Cadê os caras, velho? Tem quantos? Seis? Caraca, é muita gente, né, velho? Aham. E aí, tá pronto o picareta já? Deixa eu ver. Não, falta um ferrinho ainda, velho. Mas ele vai ganhar. Vamos ganhar essa aqui, velho. Ai, que susto, Popó. Você se assusta, menino. Eu vou fazer uma... Ai. O quê? Susto, mano. Viu alguém correndo aqui, mano? Não tem ninguém. Relaxa. Fazer uma trabicagem aqui, ó. Beleza. Ai, Popó. Vou pegar os Dina. Pega o diamante aí que eu já coloco mais no chão pra você. Aê, peguei aqui. Aê. Deixa eu pegar aqui os Dina que tem aqui. De presente. Ó. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, aonde? É mesmo. Vou tacar nele. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Toma cuidado, toma cuidado, velho. Deixa não. Ó, fica de olho que eu vou pôr os diamantes no chão pra você quebrar. Beleza, mano. Vai pondo aí. Quebra aí, quebra aí. Beleza, beleza. Ó, eu vou fazer o quê pra nós? Ele tá vindo, ó. Fazer um peitoral? Acho melhor espada, né? É verdade. Eu vou fazer duas espadas já. Aí, ele tá vindo. Ele tá chegando já? Mano, mano, mano. Espera, espera, espera. Tô, 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 tô. Pra você. Pra você, Popó. Espera. Me dá cobertura. Ai, tapa a água dele. Tapa a água dele, Popó. Vai rápido. Boa, mano. Deixa essa lava, deixa essa lava. Ah, moleque. Ah, moleque. Deixa a lava. Taca mais lava aqui. Taca ali lava nesse carrinho, Marcos. Espera, tem que ficar... Jabutinho, faz aí. Cadê? Cadê? Você fez a espada? Tô, tô, tô. Eu dropei em você. Valeu, valeu. Vou pegar as espadinhas. Vou fazer as paradinhas aqui. Popó, presentinho. Toma aqui, Popó. Eu acho... Valeu, Jabu. Pega aí. Caraca, logo o peitoral agora. Eu acho que vai dar ruim ali, fi. Olha lá, olha lá, olha lá. Tadinho, mano. Olha lá, olha lá. O Jabutinho, olha a nossa traseira, mano. Vem um cara e comente por trás. Ó, fica gravando o cara morrendo que eu vou olhar as traseiras, vai. Olha lá, olha lá, galera. Ai, tem um cara na traseira. Ai, meu Deus do céu, Popó. Puta vida. Puta vida. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Toma cuidado com o cara. Ele vai pular, ele vai pular. Vai não. Opa, desviei. Não deixei? Deixei não. Vai dar ruim, mano. Matei. Matei. Boa, boa, boa. E o cara lá embaixo morreu também? Vamos lá. Não sei, vamos ver, vamos ver. Tem que gravar ele morrendo, a morte dele. Não sei. Vamos ver. Eu vou ficar de olho, tá? Então, fica aí. Falta quantos? Não sei. Falta quatro jogadores. Quatro jogadores. Vamos atrás ou nem? Ai, meu Deus do céu. Boa pergunta. Não, vamos esperar que ele ali morrer. Já morreu, mano. Já? Não, tô falando do carinha aqui embaixo, aqui na lava. Eu acho que já era, já. Ó, ele tá ali, ó. Tá vendo ali? Ele tá, tá lá. É o nickname dele? Mano, ele vai ser peso morto. Então, eu acho que eu vou fazer assim. Galera, então eu vou dar um pequeno cortezinho aqui. Quando a ação começar, quando ficar frenético o bagulho, a gente volta. E lembrando, galera, se você quer mais Skywars no canal, não se esqueça de deixar aquele like bonito aqui no vídeo do Mano Popóki. E também acompanha o meu canal do meu querido amigo Jabuti. E a gente já volta. Galera, como vocês estão... Ó, mano, o maluco tá ali, ó. Ele tá construindo o bagulho ali. Vamos pra lá, Jabuti? Mano, só se for agora. A boinha. Mano, que medo que eu tenho de andar nesses bagulhos, velho. Onde ele tá? Onde ele tá? Olha lá, ele tá ali, galera. Olha lá, olha lá. Opa. Eu não tô te vendo. Vem, Jabu, vem. Aonde? Ah, tô te vendo agora. Ai, deu lag tudo pra mim. Aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, matei ele, matei ele. GG, filho. Lógico. Lógico, mano. E Jabuti, Zulu? Batei você. Ah, meu Deus do céu. Jabuti, batai eu e você. Não. Ah, não. Por favor, não faz isso. Então vai. Mano, é que você manja dos PVP e eu não, né? Mas a briga vai ser aqui mesmo? Nesse corredorzinho, corredor polonês. Pode ser? Pode ser, mano. Quando vai começar? Quê? Quando vai começar? Quando você quiser. Já? Pode ser. Um, dois, três e vai. Não, você tá em diágua, filho da mãe. Vou matar você. Ai, ai. Ai, ai, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Ai, ai, não. Sai, 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 sai. Não. Ai, meu Deus. Ai, eu caí na água. Não, 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 não. Vai te matar. Ai, caraca, mano. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. GG. GG. Mas, galera, esse daqui foi mais um vídeo de Sky Wars, já que vocês pedem. E cadê o Jabuti? Tá onde, Jabuti? É o Jabuti aqui. Eu tô precisando ladinho. Vamos lá, vamos pra fora. Então, se vocês quiserem mais vídeos de Sky Wars, o que eles têm que fazer, Jabuti? É like, like, like. É like, 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 como diz meu querido amigo Muka. E passa no canal do meu querido amigo Jabuti. Galera, vamos fazer assim. Se esse vídeo chegar a 4 mil likes, o Mano Popó que traz mais Sky Wars pra vocês, tá certo? Então, um forte abraço do Mano Popó aqui. Jabuti, valeu. Oi, ó. Falou.